O que é a primeira pista? Há quem encontrar outra pegada É a terceira pista, colocá-la no bloco São as pistas da Blue, as pistas da Blue Sabes o que fazer? Vamos nos sentar e pensar Pensar, pensar Vamos ter calma e saber como vamos procurar Não há tempo a perder É o que vamos fazer Quem?